Olá pessoal, Cláudio Henrique, Imperial Diamante da RinoD Cosmetics e muito feliz aqui para compartilhar com cada um de vocês as estratégias de como você atingir o público-alvo no perfil de cada kit. É muito importante que você entenda que nós temos quatro formatos de kit, tem um formato que é o melhor de todos, mas nós não podemos também ignorar os outros três. Existe uma estratégia, uma maneira para que a gente possa ajudar cada pessoa dentro da necessidade dela. Nós temos um negócio personalizado, onde nós conseguimos atender a necessidade do outro, não importa a classe social que ele tenha, não importa a situação que ele esteja passando, mas nós conseguimos atingir sim, absolutamente todas as pessoas. Vamos falar do nosso primeiro kit, que é chamado Kit Revendedor, onde vem um universo, um catálogo, o nosso catálogo, vem um kit de amostras, eu vou colocar na tela aí para que vocês possam visualizar, e vem dois traduções, dois perfumes, traduções gold com 23% de concentração de fragrância, onde você pode escolher a sua fragrância. Esse kit chamado Revendedor, você não tem direito ao plano de carreira, que é uma coisa muito interessante, e ao bônus Top Start, também, que é um bônus relacionado à entrada de pessoas onde você ganha pela menor perna. Porém, uma coisa muito inteligente que a nossa empresa fez, foi proporcionar para esse kit Revendedor, duas áreas de ganho, além da venda direta, que é o bônus linear e o bônus atividade. Ou seja, a pessoa que entra com R$ 299, ela tem a possibilidade, sim, de montar a sua equipe e depois fazer um Rino Grade, que nós chamamos da migração, que você sai desse kit Revendedor para um kit maior, ok? E vamos analisar o valor desse kit, o investimento para ser feito esse kit, para ser adquirido esse kit. O investimento é de R$ 299,00. Bem, gente, R$ 299,00, por incrível que pareça, existem pessoas que não têm dificuldade para ter essa grana, e a gente não pode descartar essas pessoas. Então, qual seria a melhor estratégia para cadastrar uma pessoa que não tem condições? Nem tem esses R$ 299,00. Bem, é que você possa fazer um treinamento com essa pessoa presencial. Calma que eu vou chegar lá, nem todo mundo está próximo da gente, mas vamos falar do primeiro passo. Aquela pessoa que você chamou olho no olho, que você apresentou a oportunidade, ela ficou ali tinindo, ela ficou ali empolgadíssima, mas ela não tem os R$ 299,00. Você vai pegar com ela a lista de nomes, você vai fazer a classificação, que vocês têm um monte de treinamento falando sobre a classificação dessa lista. E de uma forma inteligente, com logística, você vai nessas pessoas mais próximas e que têm um potencial maior de compra desses produtos. Você vai fazer algumas demonstrações na área de venda e quando você faz seis vendas, por quê? Porque cada perfume desse aqui você vende por R$ 100,00. Ok? E aí, como o lucro é de 100%, você vai ter R$ 300,00 de lucro. Porque você pagou R$ 300,00 em produto, você vai ter R$ 300,00 de lucro. E aí você pode sim estar financiando um kit para essa pessoa que não teve condições de pagar os R$ 300,00. Por que essa estratégia é interessante? Primeiro, porque a pessoa pode dar continuidade ao atendimento dessa lista, só que ela já foi treinada presencialmente. Porque cada apresentação que você fez, ela viu como que você falava do produto, como que você demonstrava, como que você aplicava, que você usou o talão de pedido, que é importantíssimo na hora da venda. É uma ferramenta muito valiosa para comprometer o seu cliente com a sua venda. Então, uma vez que você fez seis vendas e recebeu, é importante isso também, que você já tenha recebido para garantir a compra do kit de R$ 300,00. E a partir daí, você tem um novo consultor na sua rede e ele pode caminhar com as próprias pernas. Além de todo o treinamento que é proporcionado na internet, o próprio kit CER que a empresa oferece para o desenvolvimento dos nossos consultores, a própria página do Facebook da empresa com várias dicas, vários treinamentos. Lembrando, pessoal, que esse kit de R$ 299,00, você tem direito a dois perfumes, ou seja, que você vai escolher a fragrância. Então, quando você paga R$ 299,00, você vai ter esse material, esse mostruário, e duas fragrâncias. Ou seja, dos R$ 299,00, você revendendo os dois perfumes que você escolheu, você vai recuperar R$ 200,00. Na verdade, o investimento mesmo vai ser de R$ 99,00, apesar de você ter pago R$ 299,00. Então, isso já é um retorno bastante interessante. De R$ 299,00, R$ 200,00 você vai ter de retorno no investimento desse kit. Essa é uma maneira. Cláudio, mas a pessoa que quer se cadastrar com um kit revendedor e ela está longe, como é que a gente faz isso? Porque eu não vou conseguir treiná-la presencialmente. Bem, então o mínimo que você deve fazer, porque onde é que está o erro, pessoal? Onde é que está a armadilha? Eu vejo muitas pessoas pegando um kit, um mostruário, colocando na mão da pessoa e falando, vai, vai lá, vende tantos produtos, que aí você vai conseguir comprar seu kit. O nosso produto tem um apelo tão grande, é tão fácil de vender perfume, que muitas pessoas vão e realmente fazem o dinheiro e conseguem. Outras já não. Por quê? Porque elas não foram preparadas, elas não estão preparadas para falar sobre o produto, não estão preparadas para as objeções. Então, a gente percebe que muitas pessoas voltam com o kit, pô, toma aí, eu não consegui, não. Não é por incapacidade dela, não. É por conta da falta do treinamento. Então, num caso desse, de distância, o que eu oriento você? Você pega, tem um treinamento meu aí de duas horas, tem no meu canal, o Cláudio Henrique HND, o canal no YouTube que eu digo para vocês, se inscrevam nesse canal, conectem a equipe de vocês nesse canal, que tem um treinamento lá de duas horas, falando sobre perfumaria, sobre grifes e fragrâncias, a diferença entre grifes e fragrâncias, técnicas de abordagem, tem muita coisa bacana lá. Então, você vai pedir para essa pessoa assistir esse treinamento, essa pessoa que está à distância, assista o treinamento, e você faz um questionáriozinho. Claro que, obrigatoriamente, você também já assistiu o treinamento, você mesmo vai criar um questionáriozinho com 10, 15, 20 perguntas, para antes dessa pessoa ir para o campo, ela tirar uma nota aí média, pelo menos 7, para ela não quebrar a cara lá no campo, para ela não voltar desmotivada. Então, uma vez que você fez isso, pediu para a pessoa assistir o treinamento, e você fez um questionáriozinho com ela, com certeza ela vai estar preparada para ir lá e fazer esse resultado, onde ela vai conseguir pelo menos 300 reais para poder estar adquirindo o kit dela. Claudio, tem um kit melhor? Claro que tem um kit melhor. Tem um kit chamado o kit executivo, e agora nós vamos falar desse kit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.